Fala galera, estou com mais um vídeo aqui no canal de mini militar Queria gravar com meu irmão, mas só que ele está dormindo né Então, vamos fazer uma partida aqui online com os caras Vou escolher uma partida, essa é bem daqui Vou ler bem aqui Nossa, valeu, olha esse cara aqui Vamos lá 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 Vamos lá